Posso chamar em conjunto os itens 6 e 7. São os processos 48.500, 20, 38, 2015 e 05. Trata do pedido de reconsideração interposto pela SEB, distribuição S.A. Em face da resolução homologatória 1937-2015, que homologou o reajuste tarifário anual da recorrente. E os processos 48.500, 21, 2016 e 96 e 32, 58, 2016 e 29. Tratam do resultado da quarta revisão tarifária periódica da SEB, distribuição S.A. A vigor a partir de 22 de outubro de 2016 e definição dos correspondentes limites dos indicadores de continuidade DEC e FEC para o período de 2017 a 2021. Consolidados após avaliação das contribuições trazidas na audiência pública 49 de 2016. Diretor relator, doutor Tiago Correia. E quem estará lendo o voto é o diretor José de Rosa. Senhores, na verdade a assessoria do Tiago não mandou o resumo aqui dos votos. Então, eu vou ter que ler os dois votos. Então, senhores, o contrato de concessão, então número 66, então eu vou ler o item 6, que aqui, pelo que eu estou vendo, acho que está... Ah, é o mesmo voto, está tudo no mesmo voto aqui, então não é um resumo, ele colocou tudo como o mesmo voto, não colocou como resumo, então acho que não vai ser tão longo assim. É, ficou comum, então retiro o que eu falei. Então, o contrato de concessão número 66 que regula a exploração do serviço público de distribuição de energia elétrica na área de concessão da SEB diz, estabelece a data também no dia 22 de outubro de 16 para a realização da quarta revisão tarifária periódica da concessionária. E a metodologia aplicável na quarta revisão são definidas pelo módulo 2 e 7 do PRORET, que trata do caldo da revisão tarifária e da estrutura tarifária. Ele já contempla as alterações do módulo 2 aprovado em 28 de abril de 2015 por meio da resolução 660. Em 9 de agosto de 16, na 29ª reunião pública ordinária, a diretoria da ANEL decidiu instaurar a audiência pública número 49 de 16 com o objetivo de discutir com a sociedade a proposta de revisão tarifária e os limites de DECFEC para o período 17 a 21. E o período de contribuições se estendeu de 10 de agosto a 12 de setembro de 16. E nos dias 22 e de setembro e 3 de outubro de 16, a proposta de consolidar a revisão tarifária após a avaliação das contribuições trazidas na AP nº 49 foi encaminhada respectivamente à SEB e ao Conselho de Consumidores. Em 29 de setembro e 10 de outubro, na sede dessa agência, foi realizada reunião com os representantes das empresas dos Conselhos de Consumidores, nessa ordem, para discutir a proposta final da revisão tarifária no momento em que foram apresentadas suas contribuições finais. A SRD, por meio de nota TEC 136, de 29 de setembro de 16, analisou as contribuições apresentadas na audiência pública e apresentou a proposta para a fixação dos limites para os indicadores DECFEC dos conjuntos das unidades consumidoras da SEB no período de 2017 a 21. e as informações relativas ao caldo de perda das técnicas regulatórias foram informadas pela SRD por meio do memorando 418. Quanto à base de remuneração, os valores foram informados pela SFF por meio do memorando 530, de 3 de outubro de 16, e a SGT, mediante nota TEC 340, de 11 de outubro de 16, submeteu à diretoria e colegiado os resultados finais para a revisão tarifária da SEB. Ressalto que, em 4 de setembro de 15, a distribuidora empreitou o pedido de reconsideração contra a resolução 1937-15, que homologou o resultado do reajuste tarifário de 2015, a qual preitei a integralidade da receita de ferida do IRT de 2014. E, por fim, em 18 de outubro de 16, foi consultado o cadastro de inadimplência do setor elétrico administrado por essa agência, que identificou que não constavam inadimplência relativa às obrigações setoriais para o setor elétrico, conforme estabeleceu a resolução 538-13, em nome da SEB. É o relatório. Procuradoria. Um paro dos itens 6 e 7, não houve pedido de parecer, mas, na avaliação da Procuradoria, não há questão jurídica a ser enfrentada. Por isso, opina pela presunção de legitimidade do ato que vier a ser praticado pela diretoria. Então, a revisão tarifária periódica da distribuidora compreende o recalco do reposicionamento tarifário do fator X da nova estrutura tarifária. E esse reposicionamento tarifário calculado para a SEB conduz a um efeito médio a ser percebido para o consumidor de 3,42% positivo, sendo 1,04% em média para os consumidores conectarem alto e 4,62% em média para os consumidores conectarem em baixa tensão, conforme essa tabelinha de número 1 aí abaixo. E esse efeito médio 3,42% decorre do reposicionamento dos itens de custos da parcela A e B e da inclusão dos componentes financeiros apurados no processo atual tarifário e da retirada dos componentes financeiros estabelecidos no último processo tarifário que vigoraram até a data presente de revisão. E, no caso, a atualização desses custos da parcela A e B contribuiu a um efeito médio em 1,34% e os componentes financeiros apurados no atual processo tarifário da SEB para compensar nos 12 meses subsequentes contribuíram a redução tarifária de 9,73% e, já, o efeito da retirada dos componentes financeiros considerado no processo anterior representa uma redução de menos 7,65% na atual revisão. Então, esse gráfico abaixo mostra os principais itens que contribuíram para o efeito médio tarifário. Quanto ao reposicionamento tarifário que consiste na redefinição das tarifas de nível compatível com a cobertura dos custos operacionais eficiente com a remuneração dos investimentos prudentes e a tabela abaixo, que é a tabela 2, mostra a revisão tarifária da SEB que o reposicionamento econômico de 1,34% é composto pela redução da parcela A em menos 1,45% e no incremento da parcela B em 2,79%. E essa parcela A, que compreende os custos relacionados aos encargos setoriais e, nessa parcela, sobressai a redução dos custos de encargos setoriais que impactou negativamente o reposicionamento tarifário em 2,66%. E, desde o encargo, destaca a cota CDE, uso, paga por todos os agentes que atendem os consumidores finais, cativos e livres, indo sim. E a cota definida para a SEB impactou na revisão em menos 5,54%. E a cota CDE, uso, para 16, foi fixada na resolução de 2018, com valor inferior estabelecido em 2015. E, nessa resolução, foi alterada a resolução homologatória de 2077, que implicou em uma nova redução de valores na cota CDE, uso, também de 2016. E também merece ênfase a elevação da previsão de gastos com o desencargo de energia de reserva, com efeito de 2,18% em estudo no início do período de suprimento do 15º leilão de energia de reserva. Ressalto-se ainda que o impacto dos custos da Câmara de Energia é de 1,12%. Tal resultado decorre da queda da tarifa de repasso de potência contratada de Itaipu de 38,07 centavos de dólar para 25,78 dólares por kilowatt mês, combinado com o aumento do custo unitário do contrato de energia. E o grafo 2, ilustre os efeitos da tarifa na modalidade de aquisição de energia. Então, aí mostra todas as variações negativas que houveram na modalidade de aquisição de energia. E a tabela 3, detalhe a compra de energia, que da mesma forma das outras empresas, ela teve uma variação aqui, Itaipu foi um pouco menor, em outros casos nós tivemos aí 40 e poucos por cento, nesse caso uma variação de menos 33%, que no total o mix da SEB variou de R$ 177,00 redondo para R$ 176,55, ou seja, praticamente andou de lado. E com relação às perdas da distribuição, nesse caso da SEB propõe-se que seja adotado com ponto de partida meta e meta o limite de 7,5% sobre o mercado de baixa tensão medido, que quando ajustado para o valor faturado resulta em 7,05% sobre o mercado de baixa tensão faturado. Nesse caso, não há trajetória de redução porque o ponto de partida já é considerado de referência para as empresas do porto da distribuidora, mantendo-se esse patamar até o final do ciclo. Quanto às perdas TEC, calculadas segundo o módulo 7 do Prodiste, essas foram informadas pela SRD por meio do memorando 418, no percentual de 7,46% sobre a energia injetada. Quanto à parcela B, que os custos são administrados pela distribuidora e é objeto da revisão periódica, no caso, desde a terceira revisão tarifária, o crescimento da parcela B da constitucionária foi de 16,2%, em decorrente da atualização dessa parcela de custos nos reajudos do IGPM, descontado o fator X, e do crescimento acumulado no mercado desde a última revisão. No caso da SEB, a cobertura dos custos operacionais presentes na tarifa é menor que o intervalo inferior definido pelo método de comparação entre distribuidores, e como resultado foi estabelecida uma trajetória de aumento desses custos ao longo do ciclo, para que ao final dos custos operacionais regulatórios alcancem o limite inferior do intervalo. E com a aplicação da metodologia, resultou em aumento dos custos operacionais da SEB em 2,21% ao ano. Não foi necessário ajustar a meta para que a trajetória não excedesse o limite de mais ou menos 5% estabelecido no regulamento. Quanto à comparação que é realizada com os custos reais da constitucionária, a aplicação da metodologia resultou em uma relação inferior a 120%, e desse modo não foi necessário recalcular a meta dos custos para compartilhar com os custos melhor o valor excedente. Dessa forma, o resultado final da análise foi um custo operacional superior ao atualmente existente da tarifa que contribuiu o resultado final nas tarifas de 0,12%. E esse custo anual dos ativos é formado pela remuneração do capital pela Código de Reintegração Regulatória. E a primeira corresponde à remuneração dos investimentos realizada pela constitucionária. A segunda considera a depreciação e amortização dos investimentos realizada e visa recompor os ativos afetos à prestação de serviços ao longo da vida útil. E a respeito da remuneração do capital, houve um aumento de 23,78% em relação aos valores hoje existentes nas tarifas. O que representou um impacto de 0,96%. A situação de vejo da majoração da base líquida é de 26,27% desde o terceiro ciclo de revisão. Em razão do elevado volume de investimento realizado na terceira revisão da ordem de 570... Aqui não é bilhões, aqui deve ser milhões, né? Segundo o laudo de avaliação da base de remuneração. O aumento do OCA regulatório que passou de 7,5% para 8,09% e do início da remuneração sobre os investimentos realizados em recursos de obrigações especiais. Também contribuíram a um aumento observado na remuneração do capital. Referentemente à cota de reintegração regulatória, houve um aumento de 12,13% em relação aos valores hoje existentes nas tarifas, o que impactou em 0,3%. A situação provê da majoração da base bruta combinada com a queda da taxa de depreciação. Quanto à tabela 4, que resume os componentes financeiros, eles estão aí todos detalhados. O mais expressivo foi a CVA Energia, o saldo a compensar no ano anterior e o diferimento tarifário da viajude de 14. E segundo a EGT, os principais motivos do impacto de 8,01% da CVA Energia foram repassos da compra de energia em Itaipu devido à alta do lodo ocorrido no período aliado à nova tarifa de repasse de Itaipu, estabelecida na resolução homologatória 1836 de 14 e cobrada a partir de janeiro de 15. Os custos dos contratos das cotas de garantia física tiveram valores de majoração devido ao leilão de contratação de concessões de usinas elétricas em regime de alocação de cota de garantia física potencializada em 15, em que foi incorporada nova parcela de custos relacionada ao retorno de bonificação da outorga e demais custos associados à compra de energia apurada pela CCE por meio de mecanismo auxiliar de cálculo. Por sua vez, a receita repassada à conta Bandeiras e à conta CER contribuiu para o efeito da CVA Energia não sofresse um aumento adicional de 8,13%. Quanto ao efeito do saldo a compensar da CVA do ano anterior de menos 3,92%, destaque-se o fato de que os saldos fiscalizados da CVA Energia, CVA e ESS foram alterados pela EGT por terem sido excluídos da CVA no ano anterior. todos os pagamentos relativos aos meses competentes do ano 2015, os quais foram incluídos na apuração da CVA em processamento do atual cálculo tarifário em atendimento ao disposto do inciso 2º do despacho 652. Já o financeiro do diferimento tarifário e RT tratado no processo 48.520,38, de 2015, refere-se ao remanescente da parcela diferida do reajuste de 2014, que conforme nota até que 340 da SGT está sendo incorporado nessa revisão, no montante atualizado de pouco mais de R$ 134 milhões, com empago em 5,72%. Em virtude disso, desde analisar o pedido de consideração interposto pela distribuidora em face à resolução 1937, que solicitou a inclusão do valor remanescente por perda de objeto. Ressalto que a CVA pleiteou o cálculo da CVA do componente da CDA Energia contra a CR, alegando desconcatenação entre o pagamento e a cobertura tarifária para competentes de agosto de 2015, que só teve cobertura de seis dias. O qual é que esse assunto foi exaustivamente discutido na P78, que culminou na resolução 703 e aprovou o módulo 4 do PRORET e o voto do diretor-relator Reivio de Barros dos Santos elucidou a matéria conforme colacionado abaixo. E o parágrafo 30 do módulo do PRORET também estipula o tratamento conforme abaixo, que também está colacionado a isso. Dessa forma, com base no módulo 4.2 do PRORET e no voto do diretor-relator que aprovou a resolução 703 da área até que negou o pleito da distribuidora. O demais cumpre frisar que já existe discussão em andamento no bojo do processo 48.516.24.14 com o fim de atualizar o parágrafo segundo do artigo primeiro da resolução 1863 e também da 2004 de 15. Em que as definições que definiram as cotas mensais da CDE destinada à amortização das operações de crédito contratadas pela CCA na gestão da conta ACR. E tal tema foi proposto pela BRAD no ensejo de que o ajuste da regulamentação sobre o trato contábil pode preservar os resultados econômicos 16 das distribuidoras sem pressionar impactos tarifários concomitantes e ainda evitar as transferências indesejadas de resultados entre a competência deste ano no final do período de amortização da conta ACR. Por fim, cabe destacar ainda que conforme a 31ª Reunião Pública Ordinária de 15 a diretoria da ANEL determinou a SFF e a SGT sobre a coordenação da primeira que instruísse processos para apurar a conduta da SEB de desconto abaixo do passivo regulatório relacionado ao procedimento de reclassificação dos consumidores de baixa renda e a não reversão dos valores em favor dos consumidores de distribuição. Ocorre, todavia, que até o presente momento, tal análise não foi concluída pela Areteg, motivo pelo qual púlgo pela prorrogação da discussão para o processo tarifário seguinte. Quanto à subvenção da CDN para desconto tarifário, o montante mensal de recursos da CDN a ser repassado pela Eletrobras com relação às competências de outubro de 16 e outubro de 17 é de R$ 3.299.852,84. O valor esse já nos ajuda a diferença prevista no agosto de 15 a setembro de 16. E o fator X que são definidos no momento dessa revisão tarifária tem dois componentes. O componente PD, que para esse caso dessa revisão será da 1.2 e o T no caso a ser considerada no reajuste sobre a sequência da SEB é de menos 1.21. Então, desse modo, o fator X a ser considerada no reajuste da SEB na próxima revisão tarifária será de menos 0,01%, que ainda deverá ser somado ao componente Q a ser definido em cada processo de reajuste. A tabela a seguir ilustra a avaliação ocorrida da proposta colocada em audiência pública e a última revisão. Então, o que tinha sido colocado em audiência pública seria um aumento da ordem de 0,37% e agora o que ficou definido 3,42%. E os itens que mais representaram essa alteração foram os encargos setoriais que representaram a avaliação de 0,23% em relação ao que foi apresentado na abertura da AP devido especialmente ao ajuste do mercado e também os componentes financeiros do atual com a avaliação de 3,22% o qual se destaca em consideração do cálculo da CVA e demais financeiros os quais na fase da abertura da AP ainda eram provisórios e carentes de fiscalização. E essa tabela abaixo ela mostra a composição da receita sem tributos e o gráfico 4 com tributos que no caso da SEB o custo da distribuição é de 15,5% custo da energia 37,6% da transmissão 2,5% os encargos setoriais de 19% e os tributos em 25,2% e o gráfico 5 mostra a avaliação aliás a evolução da tarifa B1 no caso da SEB que a partir desse processo tarifário ela vai subir para 456,99 centavos ao longo desses anos ficando um pouco abaixo da avaliação do IGPM quanto ao limite DECFEC o histórico da apuração ela está com a variação embora decrescente ela tem decrescido mas ela está ainda acima dos limites acima dos limites e esse no gráfico 6 a gente pode observar no 6 e 7 mostra a comparação dela com outras distribuidoras no caso ela está abaixo dessas outras distribuidoras aqui do centro-oeste na região onde está sendo considerada tanto no DEC como no FEC embora que esteja ainda acima dos limites e quanto aos indicadores DEMIC DIC e DIC os limites são definidos a partir de indicador DECFEC e a violação resulta nas compensações efetuadas no qual a SEB no ano de 2015 ela tem variado abaixo em 2013 ela vem diminuindo mas em 2015 aumentou um pouco tendo que fazer uma compensação da ordem de pouco mais de 10 milhões de reais então com fundado nesse exame das considerações efetuadas nos processos em tela voto por aliás o diretor Tiago vota por aprovar os resultados detalhados na forma das resoluções anexas a fim de homologar o resultado na quarta revisão tarifária periódica da SEB a vigorar a partir de 22 de outubro de 2016 conduz a efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 3,42% sendo de 1,04% para os consumidores em alta tensão e 4,62% para os consumidores em baixa tensão além de fixar a TUSTE a TE aplicável ao consumidor e ao usuário da SEB estabelecer também o valor da receita anual referente às instalações de transmissão classificada como DIT e DIVOS exclusivos aprovar a previsão dos encargos serviços de sistema de energia de reserva aprovar o valor mensal da CDE a ser repassado pela Eletrobras a SEB de modo a custear o desconto retirado da estrutura tarifária fixar o componente PD do fator X em 1,2% fixar o componente T do fator X em menos 1,21% fixar os indicadores de continuidade DECFEC para o período de 2017 e 21 a ser observado pela SEB e também fixar o referencial regulatório de perdas de energia para os reajustes de 2017 e 2020 e por fim julgar prejudicado o pedido de reconsideração interposto pela distribuidora em fácil resolução 1937 que homologou o resultado do reajuste tarifário de 2015 da SEB distribuição por perda de objeto é o voto do diretor Tiago em discussão bem aqui no caso da SEB tem uma situação um pouco diferenciada das demais primeiro porque mudou a data do chamado aniversário tarifário do distribuidor em função da renovação das concessões que passou de agosto para outubro então aqui a bem da verdade compreende um período mais largo de 14 meses entre o último processo e esse isso impacta de maneira importante por exemplo o custo de energia porque o dólar considerado no ano passado em agosto era bem maior do que aquelas que foram em outubro tipo a Piratininga e a Bandeirante então o custo de energia foi até mais alto e também porque ela tem muita cota e a cota em função da licitação ela cresceu o custo de energia então teve essa situação que impactou o outro que o componente financeiro desse ano é um componente financeiro importante e positivo diferente das demais foi negativo e ele é positivo em função da CVA muito em função do que eu comentei e também porque está sendo colocada aqui a última parcela do diferimento que foi solicitado pela empresa em 2014 então está retomando a tarifa e isso portanto financeiro desse ano é bastante positivo por isso que leva uma situação em relação às demais nós deliberamos hoje um pouco atípica de ter um aumento ainda que um aumento pequeno e não uma redução como as demais aqui também a questão é revisão portanto a questão da qualidade o Rosa já destacou que o voto do relator Tiago que ela vem numa trajetória do apurado de redução eu acho tanto o DEC como o FEC porque a SEB realmente esteve num patamar de um serviço prestado de uma qualidade muito ruim ainda que em 2014 e 15 houve uma certa 2015 em relação a 14 uma certa estabilidade nos dois mas a gente tem notícia de que em 2016 ela segue na trajetória de reduzir na direção de ficar no limite estabelecido de DECFEC limite de qualidade além de tudo isso que o diretor Romeu colocou eu peço que projete no gráfico 5 a gente observa um efeito interessante na tarifa da SEB a SEB sempre se destacou por ter uma das menores tarifas o megawatt hora do Brasil e agora com esse processo que está se estabelecendo para o consumidor residencial o consumidor de baixa tensão o B1 no caso o gráfico está feito com o B1 que é o residencial mesmo é o valor de R$ 456,99 isso reposiciona a SEB no ranking de tarifa a gente observa que a tarifa aqui diferente de todos os casos avaliados hoje ficou acima do IPCA porém abaixo do IGPM teve uma evolução da tarifária acima do indicador inflecionário poucas concessionárias estão nesse rol e o outro ponto é que ela alcança um valor muito próximo da tarifa B1 média nacional se a gente analisar os 63 concessionárias do Brasil e tirar uma tarifa B1 média esse número deve estar girando em torno de R$ 460 o megawatt hora e a SEB está muito próximo da média e ela sempre se destacava por ser uma das tarifas mais baixas do país então depois desse processo a empresa se reposiciona e alcança um valor que fica similar à média nacional da tarifa B1 isso então em votação eu voto com o relator também voto com o relator também acompanho o relator também voto com o relator proclamo então que a gente decidiu por homologar o resultado da quarta revisão tarifária periódica da SEB a vigorar a partir de 22 de outubro de 2016 que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 3,42% sendo de 1,04% para os consumidores conectados em alta tensão e 4,62% para os consumidores conectados em baixa tensão também fixar as tarifas de uso de sistema de distribuição e de energia estabelecer o valor da receita anual referente às instalações de transmissão classificada como DITES de uso exclusivo aprovar os valores da previsão anual dos encargos de sistema e energia de reserva aprovar o valor mensal dos recursos da CDE a ser repassado pela Eletrobras a SEB de modo a custear o desconto retirado da estrutura tarifária fixar o componente PD do fator X em 1,20% e o componente T do fator X de menos 1,21% fixar os indicadores de continuidade DEC-FEC para o período 2017 a 2021 a ser observado pela SEB e fixar o referencial regulatório para as perdas de energia para o reajuste 2017 e também 2020 no caso das perdas técnicas em 7,46% nesse horizonte e as perdas não técnicas de 7,05% também nesse mesmo horizonte e por último julgar prejudicado o pedido de reconsideração interposto pela distribuidora em face da resolução 1937-2015 que homologou o resultado do reajuste tarifário de 2015 da SEB distribuição por perda de objeto dado que o efeito já foi incorporado no processo tarifário bem esse era então o último item da nossa pauta portanto declaro encerrada essa 39ª reunião pouco mais nada da diretoria bom almoço bom almoço a todos do reajuste do reajuste do reajuste do reajuste Obrigado.